Ilumina o seu caminho. Somos mais do que uma escola. Somos um farol para ajudá-lo a guiar o seu percurso. Uma luz na sua jornada de aprendizagem ao longo da vida, para garantir empregabilidade e sucesso em todas as fases da sua carreira. Somos mais do que uma escola. Somos um local onde os líderes de amanhã caminham ao lado dos percursores de hoje, onde professores e especialistas de renome lhe dão competências para enfrentar os desafios do futuro. Onde alguma da melhor inovação e investigação nasce, para partilhar conhecimento e prosperar em qualquer circunstância. Somos mais do que uma escola. Somos uma comunidade de pioneiros e visionários e inovadores e empreendedores, prontos para trazer uma nova luz ao mundo. Através das nossas licenciaturas, mestrados, mestrados executivos, pós-graduações e programas intensivos. Somos mais do que uma escola. Somos um começo brilhante. O seu futuro começa aqui. ot função brilhante. O seu futuro começa aqui. O seu futuro primeiro date.